Minha gente, vamos começar com o setor policial aqui no TVC agora, porque um homem que não se conforma com o término do relacionamento, dessa vez extrapolou todos os limites. Ele invadiu a casa da ex-companheira, partiu pra cima dela e disse que ia matá-la junto com toda a família. Bom, ele estava, como se fosse com ele aquele momento, ele acabou ficando descontrolado. Vamos lá então, na matéria do Alfredo Neto. Uma mulher de 35 anos junto com a família passou momentos de terror na noite desta quinta-feira, no bairro Vila Alegre, Zona Leste de Três Lagoas. Por volta das 21 horas e 20 minutos, a polícia militar foi chamada para comparecer na Rua dos Astros. No local, a mulher de 35 anos relatou que o ex-companheiro de 46 anos, que não admite o término do relacionamento, teria invadido a casa dela e, com tom ameaçador, dito, eu vou matar todo mundo. Olhou pra ela e disse, você é minha propriedade, vamos embora pra minha casa. A mulher se negou a ir com ele, tendo medida protetiva que o impediria de chegar próximo. O homem ficou mais agressivo ainda e tentou partir pra cima da família e pegar a mulher à força. O genro da vítima impediu que o homem conseguisse pegar a mulher de 35 anos e entrou em luta corporal com o ex-sogro. O ex-sogro foi repreendido e intimidado pelo rapaz de 19 anos e foi pro carro ameaçando retornar armado. Dez minutos depois, o agressor retornou na residência armado com facão e começou a forçar a porta pra querer entrar no imóvel e matar o genro da vítima e a ex-mulher. Ao saber que a polícia militar tinha sido chamada, ele fugiu. Os militares foram até a casa dele, que fica nas proximidades, e encontrou o homem na frente da residência junto com o facão. O mesmo recebeu voz de prisão e foi levado pra delegacia, aonde foi autuado em flagrante por ameaça, lesão corporal, além de outros crimes. Agora, no presídio, a mulher espera que o ex-companheiro dê um pouco de paz pra ela. Então, o ex-companheiro dê um pouco de paz pra ela, o ex-companheiro dê um pouco de paz pra ela.